Item de número 2, referente à homologação parcial do resultado e a edificação do objeto do leilão número 5 de 2017, denominado A-6 de 2017, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração. O diretor relatou, André Peptoni. Com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, por intermédio das portarias número 293 e 350, ambas de 2017, foi realizado, então, em 20 de dezembro de 2017, o leilão número 5 de 2017, que foi o A-6, para contratar energia de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica, eólica, termoelétrica, isso no âmbito do ambiente regulado e com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2023. No leilão, foram negociados 27.366 lotes, e cada lote tinha 0,1 megawatt médio, o que totalizou 572 milhões de megawatts hora, a um preço médio de R$ 189,45. O deságio do leilão foi de 38,7% e o montante negociado foi algo em torno de R$ 108 bilhões. A energia foi comercializada por agentes detentores de 63 empreendimentos, sendo 49 eólicos, 6 PCHs, 8 termoelétricas. Das termoelétricas, 2 são a gás natural e 6 a biomassa. E das 6 de biomassa, 5 a bagaço de cana e 1 a de resíduo de madeira. Em 8 de janeiro de 2018, diante do iminente término do mandato do diretor Reif, o processo foi de redistribuído e, por sorteio, caiu a essa relatoria. Por considerar, então, a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, bem como a antecipação da entrega da documentação de habilitação, a Comissão Especial de Licitação, com fundamento no relatório de análise e documentação de habilitação de 26 de janeiro de 2018, habilitou a Sociedade Ômega Desenvolvimento de Energia do Maranhão, titular de quatro empreendimentos. E a decisão foi materializada no despacho 209 de 2018. No relatório, a CEL recomendou homologar parcialmente o resultado e adjudicar o correspondente objeto leilão nº 5 à vendedora por considerar atendidos os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. E assim, após o decorrer do prazo legal e diante da ausência de recurso contra o despacho 209, a CEL encaminhou os autos para decisão superior da diretoria colegiada. E a CEL, por constatar a inadimplência intrasetorial de determinadas distribuidoras, em violação ao dispositivo digital, recomendou ainda que a SFF se apurasse as respectivas responsabilidades e tomasse as providências cabíveis. Procuradoria. Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão 5 de 2017 nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. As tabelas 1 a 5 detalham o resultado do leilão nº 5, por agente e por produto, totalizando 63 empreendimentos com destaque para os 4 da proponente vendedora ômega, cuja adjudicação foi a proposta pela CEL. Então, aqui a gente traz o resultado de vendedores, diversas tabelas. E verifica-se que, consoante apontado pela CEL, apenas uma vendedora, que foi a ômega, titular de 4 empreendimentos, apresentou antecipadamente a documentação e atendeu plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Observa que dois outros vendedores também apresentaram a respectiva documentação de forma antecipada, todavia com pendências a serem ainda superadas. E registra-se que se encontra em andamento o exame da documentação dos demais vencedores, haja vista que optaram por não apresentar antecipadamente. Restam, portanto, 59 empreendimentos em análise. Assim, a CEL habilitou a ômega, desenvolvimento de energia do Maranhão, titulado dos empreendimentos eólicos Delta 5, Delta 515455 e 510. Todos no estado do Maranhão e recomendou fosse homologado o resultado e a ela adjudicado o objeto leilão 5-2017, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2023. A comissão justificou a recomendação, informando que a ômega apresentava a documentação de habilitação de acordo com os requisitos do edital e estava de implante com as obrigações intracetoriais. A CEL apontou ainda que as distribuidoras CEA, CELG, CE, CELP, CERON, a RGE, Energiza, Segip, Energiza, Paraíba, Energiza, Minas Gerais, na condição de compradoras do setor, mas se encontrava em inadimplentes quanto às obrigações intracetoriais, em desacordo com o disposto do item 2.1.2 do edital, a razão pela qual recomendou fosse apuradas as responsabilidades. Dessa maneira, por considerar as recomendações demandadas da CEL, homologar o resultado parcial e adjudicar o objeto do leilão nº 5, anel à vendedora habilitada, bem como determinar a SFF, que apure as responsabilidades e aplique as penabilidades cabíveis, ou seja, tome as providências, para aquelas compradoras que aparentemente infringiram o edital. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.38.18.2017.26, voto pela emissão de aviso de homologação e adjudicação, minuta anexa, para homologar o resultado parcial e adjudicar o objeto do leilão nº 5, a ômega, para início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2023. E voto ainda por determinar a SFF, que apure a responsabilidade e aplique. Aqui já estou vendo, esse texto está vindo oriundo da CEL, então fica a observação para a CEL que não antecipe o julgamento, então que tome as previdências cabíveis, se for penalidade, será aplicada a penalidade, mas não já antecipar o resultado de um processo fiscalizatório. Então, fazer o mesmo ajuste do anterior, que determinar a SFF que apure responsabilidade, aplique as medidas cabíveis às distribuidoras, esse rol de distribuidoras que já citei, que se encontram inadimplentes quanto às obrigações intrasetoriais, em desacordo com o disposto do item 2.1.2 do edital do leilão nº 5, 2017. E aqui fica o registro que esse é o primeiro adjudicado, os demais, então, o processo se encontrará no bloco. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, pela emissão de aviso de homologação e adjudicação, para homologar o resultado parcial e adjudicar o objeto também parcial do leilão 5, 2017, anel, a ômega, desenvolvimento de energia do Maranhão S.A., para início de suprimento em 1º de janeiro de 2023. Decidiu ainda por determinar a SFF que apure as responsabilidades, aplique e tome as providências cabíveis em relação às distribuidoras. Companhia de eletricidade do Amapá, CEIA, Companhia Energética de Goiás, CELG, D, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CE, D, Companhia Energética de Pernambuco, CELP, Centrais Elétricas de Rondônia, CEROM, Rio Grande Energia, C.A., RGE, Energiza Segipto, distribuidor de energia C.A., Energiza Paraíba, distribuidor de energia C.A., Energiza Minas Gerais, distribuidor de energia C.A., haja vista que inadimplentes quanto às obrigações intracetorais em desacordo com o disposto no item 2.1.2 do edital do leilão 5, 2017, Anel. Próximo.